E olha, no verão as praias ficam cheias, muita gente aproveita pra se exercitar na areia, né? E a dança é uma atividade que não tem restrições e além do exercício também diverte. Essa pode ser uma maneira de começar a ter uma vida mais saudável e incentivar a fazer outros esportes também. A Emanuela Justino, ela foi pra praia pra falar pra gente sobre essas atividades agora no verão. Vamos ver? A dona Vilma tem 70 anos e ama dançar. Quando tá na praia, sempre participa das aulas de zumba. Ela também pratica atividade em outras épocas do ano, há pelo menos uma década. A zumba mesmo é tudo, né? Espalhada é tudo, o som de música é boa. A gente consegue se movimentar, fazer bastante exercício. Eu amo isso. Uma mistura de exercício e diversão. A dança é uma atividade que pode ser feita por todos, homens e mulheres de todas as idades. E se for na praia, então, o clima é ainda mais convidativo. Uma oportunidade de se tornar fisicamente ativo. Agora sim, no verão, começo do ano, as pessoas colocam como meta fazer alguma atividade. E a dança, ela permite isso, né? Tu respeitar o teu condicionamento, tu pode começar com um nível mais fácil. Se tu já tem alguma experiência, pode pegar um nível mais avançado. Mas a ideia é tu se mexer, é tu se tornar fisicamente ativo. Nas praias do sul do estado, a dança ao ar livre já virou tradição, nas manhãs e finais de tarde. Música alta e olhos atentos ao comando do professor. Só que nessa aula, não existe certo ou errado. O importante é se mexer e se divertir. A gente que já é mais cuidada, é bom pôr exercício no corpo, pra ajudar, pra animar. É top. A gente que coopera aqui. Sempre, todo ano tô aqui. Sou até conhecida deles lá. A Laiane é mãe da Maria Sofia e juntas vieram curtir as aulas de dança. A Zumba, as aulas de dança, pra mim, é uma terapia. Faz bem pro corpo, faz bem pra mente. Muito divertido. Deixa a gente mais animada, mais alegre. Ah, eu gosto de todos os ritmos. Adoro dançar. A filhota aí também ama e até contou pra gente qual música ela mais gosta de dançar. Eu acho bem legal. Desenrola, bate, joga geladinho. E olha, não tem jeito. Com esse sol, pé na areia, clima agradável, o povo se empolga mesmo pra fazer atividade física. Além da dança, outros esportes também são feitos na praia. O que é ótimo, porque muita gente começa no verão e depois leva essa vida pra outras épocas do ano. Por isso é necessário alguns cuidados. Alguns cuidados que devemos levar em consideração ao se exercitar o ar livre é a hidratação, o tipo de atividade física que você vai fazer, a alimentação, roupa leve e adequada e evitar a exposição ao sol das 10 da manhã às 16 horas. No mais, curta seu verão e parabéns por começar a iniciar a atividade física. Outra atividade que tem ganhado muitos adeptos é o beat tênis, ou tênis de praia, que também mistura algumas características do vôlei. O esporte queridinho do momento virou febre nas praias. Tem até aqueles que começaram na brincadeira e tomaram tanto gosto pela coisa que até se profissionalizaram. Eu comecei a jogar beat tênis há um tempo atrás e primeiro no verão, por lazer. Eu estava em Floripa um dia e achei e falei assim, que legal esse esporte, eu quero praticar. Hoje eu já jogo profissional. Eu sou profissional de beat tênis, mas quando eu comecei foi por lazer, eu achei um esporte super inclusivo, muito bacana na praia, muito alto astral. Eu sei que todo mundo tem seus trabalhos, tem sua carga horária pesada, mas sempre tem que deixar uma meia horinha, que seja meia horinha por dia, para fazer um exercício físico. O exercício físico tem que tornar uma rotina na vida. Tênis. Tênis.